E aí pessoal, beleza? Estamos aqui mais uma vez agora, eu vou fazer uma classificação aqui de todos os personagens do jogo E classificar aqui nas suas categorias, categoria A, categoria S, qual é o melhor, qual é o pior, temos aqui todos os personagens do jogo 152 personagens, está na ordem aqui, baraca primeiro porque está na ordem alfabética, todos os personagens E aí, por exemplo, Cassie Cage, todas as Cassie Cage, uma do lado da outra, devorar, todas as devorar Vamos fazer uma classificação aqui de todos os personagens, temos aqui 152 personagens Deixem seu like, vou deixar aqui um salve para J, salve mano, tamo junto, nesse jogo aqui incrível Vamos categorizar aqui todos os personagens, começando pelo baraca Em qual rank você colocaria o baraca? Eu vou colocar ele em C Ele tem uma passiva fraca, o combo é lento Ele, infelizmente, ele tem dreno no especial 1, o que é bom, porém, ele, vou colocar ele em categoria D aqui Porque ele é personagem desafio e tem um dreno, somente por isso Mas tem personagens pior que ele que vai ficar em D e melhores que vai ficar acima Baraca, categoria C Burai Show, quase ninguém joga com Burai Show, ele não serve para quase nada, nem para bônus Raramente ele fica em bônus Vou colocar o Burai Show aqui em C Cassie Cage, agente secreta, uma personagem muito boa, ela já foi útil ali na torre deniana Ela tem quebra de bloqueio para todas as operações especiais, personagem de ouro, desafio Ela é muito boa, categoria A Essa que é esse queijo aqui, D Essa letra D Essa daqui em B Muito boa, operações especiais Ela drena quando entra por causa da equipe Deixa lento Personagem boa, fica em B, tá bom Agora, todas as devorar, vai para D Infelizmente, não tem uma devorar que fala assim Nossa, essa é uma devorar essencial E essa devorar aqui vai para C Porque é diamante, simplesmente por isso Todos os Ermec Vamos colocar todos os Ermecs em D Esse aqui em C E esse aqui em C Porque às vezes as pessoas utilizam ele para matar chefe com sifão de almas É um único DCT sifão de almas que não conta como DCT E aí você pode ficar aplicando sifão de almas nos chefes Os Erom Blacks agora Estão sendo um pouco rápidos, pessoal, porque tem 152 personagens Se não for muito rápido aqui e breve Infelizmente vai ficar muito longo o vídeo Mas vamos lá Os 3 Erom Blacks Esse aqui tem o especial 2 em bloqueável e crítico Se você atingir 90% Ranking B Esse aqui é ranking B E esse aqui é ranking A Agora Esse aqui Fred Gruger Tem ranking B O especial 2 é muito fatal Letal Aplica o especial 2 dele E você aplicar Mata qualquer adversário É um dano mais Absurdo do jogo Porém Ele é muito raro Quase que ninguém tem Vamos colocar ele na categoria B Goro de ouro Ranking D E o Goro de amante Ranking C Agora Jack Briggs Ranking D Ranking D Essa Jack Briggs aqui Cosplay Ranking C Porque ela foi essencial Numa torre aí Ela ajudou a matar Com geladura Um personagem Em uma torre anterior Que eu não me lembro Mas vamos lá Jack Briggs Essa aqui é ranking D Essa A Jade MK11 Essa daqui tem que ser ranking S Com certeza Ela é multiuso Perfeita É uma guerreira Gladiadora Letal Jade Assassina Ranking S Com certeza Quebra bloqueio Revida em Ataques especiais Finalizando de combo Muito bom Quebra escudo Cega Ela faz de tudo Essa aqui Ranking B Jade Dia dos mortos Ranking B Jade clássica Ranking C Os Jason Esse aqui Jason É um dilema O Jason Porque Ele é muito Muito raro Quase ninguém tem Infelizmente A passiva dele Se curar e reviver Não é uma passiva Que você fala assim Nossa Esse personagem É incrível Mas é diferenciado Vamos colocar eles Em D Em C E esse aqui Em B Pronto Agora Todos os Jacks Não tem nenhum Jacks Que você fala Nossa Esse Jacks é incrível Eu tenho que ter ele Na equipe Nenhum Esse aqui Que é o Armas pesadas Fica em C Mas os outros Todos vão ficar em D Até esse diamante Vai ficar em D O pior diamante O único Que está em D Por enquanto Infelizmente São personagens Que Não foram valorizados Não tem passiva Boa Não tem especial Bom Jacks fazendeiro Em D E esse aqui Que é diamante Também vai ficar em D Infelizmente É uma passiva Muito fraca Quase ninguém Utiliza esse personagem Johnny Cage D Johnny Cage Operações Especiais S Com certeza Johnny Cage Esse daqui Vai ficar em C Esse em C E esse aqui Em A Com certeza Esse aqui É um dos melhores Ouro Johnny Cage Combate E esse aqui Com certeza Em D Em último Ninguém utiliza ele Johnny Cage Mais nerfado De todos Nem sei porque Ele Tá no jogo Quase ninguém tem Agora Cabal Em qual Colocação Classificação Você colocaria O Cabal Dragão Negro Vamos colocá-lo Em B Dragão Negro Em B E o MK11 Em B Também Infelizmente Eles não são Tão valorizados A passiva Podia ser melhor Com certeza O especial 2 Desse MK11 É imbloqueável Ele prende No especial 1 O passiva dele É O único problema É que Se o adversário Defender Aí A passiva Não funciona Agora Cannon Esse aqui É o Cannon Diamante Vamos colocar em B A Vamos colocar esse em A Porque Recentemente Ele Sofreu uma modificação Essa modificação Melhorou ele E agora Ele tá aplicando Muito atordoamento Esse aqui Esse aqui Vamos ficar em D E esse aqui Em B Porque ele tá atordoando Bastante Antes ele não tava tanto Senão ele ficaria em C Ou D Mas agora Vamos colocar ele em B Porque ele tá atordoando Agora Vamos classificar os Kenshi Kenshi C Kenshi C Esse aqui Kenshi Prato em D Kenshi De ouro Em B Porque ele é deus ancestral Kenshi Diamante Ronin Vamos colocar em B Kintaro O único Kintaro do jogo Infelizmente ele é muito Desvalorizado Personagem de ouro Infelizmente fica em D Kitana Assassina A linda Kitana Vamos colocá-la Em Rankin Kitana Vamos colocá-la em B C não Ela é de personagem Diamante Ela é assassina Se formar a equipe dela A passiva dela É boa Especial também Vamos colocar em B Mas ela não merecia estar tanto em B Só é boa Perfeita Se você colocar a equipe completa Dela Tô analisando pessoal Todos os detalhes Esquisitos Tudo sobre o personagem Essa daqui É prata É a A Kitana clássica A única que é personagem prata Vai ficar em D Kitana Círculo das sombras Em B Kitana Dia dos mortos Em que rank vamos colocar Kitana Dia dos mortos? Em B Porque ela ajuda todos os exoterra Se cura É muito boa Em guerra de facções Ajuda a chegar no final Ali com a vida completa Kitana Ronin Em D Infelizmente Passiva dela Especial Muito fraco Kitana clássica Essa é a clássica Pensei que era essa daqui Confundi São duas Kitanas parecidas Vamos colocar as duas em D Kotalcan Infelizmente Kotalcan Esses dois aqui vão ficar em D Em C E os outros em D Todos eles Esse daqui Infelizmente em D D T Esse aqui em C Agora Kung Lao Kung Lao Esse aqui vamos colocar em C Esse em C Esse em D Esse aqui vamos colocá-lo em C Esse daqui só não vou descer Porque ele dá Esse não Tem um deles que é truque do chapéu Que dá 50% de Crítico Parece que esse aqui é truque do chapéu Vamos descer eles todos Infelizmente eles não tem especiais Assim que você fala Nossa Esse personagem É incrível Não Só é essencial ali Se você tá no início Não tem outro personagem pra jogar Infelizmente Agora Letterface Letterface Em B Letterface A parcílva dele Ele usa a serra fora da luta Infelizmente vai ficar em C Letterface Agora esse personagem D Liu Kang Deus do Fogo Em que rank você coloca Liu Kang Deus do Fogo Você colocaria ele junto com Você colocaria o Liu Kang Deus do Fogo Na classificação A Ou na classificação S Junto com o Liu Kang clássico Em que rank você colocaria ele Vou colocar ele em S Por enquanto Ele ainda é um personagem muito bom Aqui Liu Kang Punho de Flamejante Em B Liu Kang Círculo das Sombras Vamos colocar ele em S Liu Kang clássico Em S Rank em S Com certeza Agora Milena Perfuratriz Vamos colocá-la em B C Com certeza C Milena Faminta Vamos colocá-la em A Personagem A Personagem S Com certeza Porque ela é muito boa Ela é rank S Porque ela se cura no especial 2 Nas guerras de facções Ela é importante Ela já entra atacando E aí Se você tem ela Você consegue chegar nas 15 lutas Finalizar Personagem muito boa Milena Vampira Vamos colocá-la em C C Milena Essa Milena aqui Vai ficar em A Personagem de ouro Rank em A Noob Saibot E agora Noob Saibot Diamante MK11 Rank em S Com certeza E agora Noob Saibot clássico Que rank você coloca Vamos colocá-la em A Com certeza Esse em T Esse rank em D Quan Chi Esse salva Ele salva os aliados Vamos colocá-lo em B C C com certeza Se você não tem as operações especiais Scorpion Coloca ele aqui Coloca ele na sua equipe Que ele vai te ajudar Quan Chi Círculo das Sombras Vai ficar em B Muito bom Se você montar a equipe Dos Círculos das Sombras E na Guerra de Facções A passiva dele ajuda muito Três escudos Que refletem os especiais E diminui o dano Porque dá um escudo Muito bom Ainda tem recuperação de vida Ele é muito bom Raiden MK11 Raiden MK11 Vai ficar Rankear Ele é diamante Muito bom Mas ele é muito letal Se você tiver os Equipamentos de Brutality dele Ele é dependente dos equipamentos de Brutality Tudo que eu estou falando aqui pessoal É baseado no que eu No meu conhecimento aqui No que eu estou lembrando das passivas Dos especiais Esse aqui Vai ficar em C Raiden que tira 10% de vida ali Quando ele está na partida Agora esse Raiden aqui clássico 40% de vida Ele é muito 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 bom Nas guerras de facções Tira 40% de vida Especial 2 Embloqueável Especial 1 Embloqueável Ele é muito bom Ele drena Quando entra Tudo Tudo de bom Esse aqui Está sendo útil Agora na torre Shirai Ryu Vamos colocá-lo em Rank A É impossível Drenar ele Ele se cura com fogo Muito bom Esse Raiden Agora esse Raiden Justice Que Rank Você colocaria Raiden Justice Ele é muito bom Na equipe Já foi útil Em várias torres Vamos colocá-lo em S Ou A Em qual Rank Você colocaria Ele está Meio S Meio A Mas eu vou colocar ele em A Raiden Justice Rank A Agora Rain MK11 Vou colocá-lo em Rank S Apesar de quase ninguém ter ele Já tem 7 meses Aí 6 meses Que ele saiu E ninguém Conseguiu ele por Almas Pacote Somente ali na final Da torre Edeniana Quem teve sorte Conseguiu ele A passiva dele é muito Muito incrível O Especial 1 Deixa encharcado Se você montar uma equipe Que tenha Gertz e ele É letal Porém Quase ninguém tem ele Quando todo mundo Estiver utilizando ele Vai notar que ele É incrível mesmo Eu tenho ele em Fusão 3 Rain Clássico Em qual posição Colocaria o Rain Clássico Vou colocar em B Com certeza B Porque ele depende De montar uma equipe Só de Clássico Para poder ele ser efetivo Agora E Esse aqui Reptile 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 Esse aqui fica em B Somente porque Ele é útil ali na Guerra de facções Se você montar uma equipe Ele cura todo mundo Especial 3 dele Você coloca com a armadura Do cano Já era Ele chega facilmente Ali no final Das lutas 12 Agora Reptile Clássico Ranking B Vamos descer esse Reptile aqui Para C Com certeza Esse aqui Ranking D Esse Scorpion MK11 Vamos colocá-lo em S Com certeza Um dos melhores Personagens Rank S Scorpion Ninjutsu Vamos colocá-lo em C Scorpion Infernal Vamos colocá-lo em B Ou C B ou C B porque ele é útil ali Quando você só tem Personagem de ouro Vou deixar ele em B Muito bom ele Ele tem 600% de dano Quando entra na luta Por 6 segundos Agora Essa aqui Não Essa aqui não Tô tirando ela do D Tá acabando pessoal Já tá dando 20 minutos de vídeo Agora chegou a hora Dos Scorpions Scorpion D É o melhor prata Esse Scorpion Scorpion Ranzo Em qual rank você colocaria ele? Vou colocar ele em B A Rank A É um personagem Muito bom de ouro Rank A Porque o combo dele é bom Scorpion Guerra Fria Infelizmente aqui no C Scorpion Esse Scorpion aqui em D Scorpion clássico Vai ficar em A Porque é um personagem Muito Muito Efetivo Em torre Guerra de facções Puxar o adversário Puxar o adversário Mais fraco Personagem de ouro Muito bom Agora Scorpion Semente Em qual rank você colocaria ele? Vamos colocá-lo em um ranking S ou A Estou em dúvida Porém Porém eu vou colocá-lo em Rank S ou Rank A Rank A Personagem de diamante Muito bom Ele é um dos Lendários personagens de diamante Um dos primeiros diamantes do jogo Vamos colocá-lo em S Porque se você utilizar ele Da melhor forma Se eu souber utilizar ele Ele fica Muito fatal Ele dá duas Duas barras de poder Uma barra de poder em meio Para todos os artistas Marcial No meu equipe Scorpion Força de ataque Vamos colocar ele em S Com certeza Vamos desse aqui Esse aqui para A Agora Shang Tsung MK11 Com certeza S Nas guerras de facções Se você tiver ele Claro que quase ninguém Tem ele na Fusão X Mas Se você tiver ele Ele ajuda muito Ele cura toda a equipe MK11 Ele se cura Ele Ele copia o seu adversário Ele Faz de tudo Ele drena o poder Muito bom Esse personagem Nas guerras de facções Porém quase ninguém Tem ele na Fusão X Shao Kahn E aí Em qual rank Você colocaria o Shao Kahn Vou colocar o Shao Kahn Kim A Porque ele é muito bom Nas guerras de facções Já começa com 4 barras de poder O único personagem Que tem 4 barras de poder Tem ali o especial dele Esse daqui Vai ficar em C Esse aqui também Vai ficar em C Esse aqui em D E as Agora chegou a hora Da Scarlet Scarlet C Assassin Scarlet MK11 Vai ficar em A Não em B Scarlet MK11 Porém dela Que o combo dela É muito lento Especial 1 Dela É mais ou menos Depende de você ter o equipamento Pra poder se curar No especial Equipamento Pra ter quebra de bloqueio Ela não é tão efetiva Assim Encontra os outros MK11 Porém Ela está um pouco Nerfada Tanto Em todos os quesitos Scarlet Guerra Fria Essa Scarlet Guerra Fria Está sumida Desde a Torre Guerra Fria Nunca mais vi o pacote De Guerra Fria Dela Quase ninguém tem ela Felizmente Sumiu o pacote dela Não sai em pacotes Artista Marcial Nem Operações de Elite Está sumida Essa Scarlet Ela é muito boa Seria Rank A Porém Vamos colocar ela em B Com certeza Smoke Smoke está sendo muito bom Ajudou aí na Torre Edeniana Refletindo todos aqueles Aqueles Debuff Vamos colocá-lo em A Smoke está na Guerra de Facções Como recompensa Ele reflete todos os debuff E com a armadura dele equipada Reflete mais ainda E segue o adversário Muito bom Ele fica ligeiro ali No Especial 1 Agora Sonia Blade Sonia Blade Sonia Blade Tudo para o D Sonia Blade Clássica Ela foi muito boa ali Na Torre Edeniana Vamos colocá-la em A Ela ajuda as Aspirações especiais Quebra o escudo Ataca todos os adversários Ao mesmo tempo No Especial 1 Muito bom Essa aqui é a única Sonia Blade Diamante Vamos colocá-la em Em A Porque Vamos colocá-la em B Porque ela é muito Boa Porque dá escudo Para todas as Guerra Fria Porém Ela é dependente De estar com a equipe Da Guerra Fria Completa O Especial 1 Dela não é tão Efetivo Mas o Especial 2 Já é bem melhor Porque Tira bastante dano E Coloca o escudo De volta De gelo dela Essa aqui Essa daqui É É a Sonia Blade Clássica É Essa aqui é a clássica Essa aqui é a Copa do Mundo Então Eu confundi A Copa do Mundo Fica aqui em A Mesmo A clássica Também em A Confundi Porém Perdão pessoal Agora Essa aqui Fica em D Esse em D Sub-0 MK11 E aí A ou S A ou S Combo dele é lento Mas se você tiver Todos os equipamentos dele O Especial 2 É imbloqueável Eu vou colocar em S Ele Com certeza Ele salva os aliados MK11 Tem geladura A geladura Drena E também Deixar lento Esse aqui Em D Esse em D Esse em D Esse em D Esse daqui Vai ficar em B B junto com a A equipe dele aqui Guerra Fria Guerra Fria Ele fica em B também Sub-0 Clássico Clássico C Quase ninguém usa Eu iria colocar em D Mas vou dar Vou dar a chance dele ficar no C Taqueda Taqueda em D Taqueda em D Quase ninguém usa Taqueda Agora Tânia Essa Tânia aqui em D Essa Tânia aqui em Em C Ela é muito boa Porém Foi nerfada Agora não tem como quebrar Os equipamentos das torres É indestrutível os chefes Antigamente era possível quebrar Teve o chefe que Só conseguia matar Se quebrasse os equipamentos Agora Os dois Exterminador Vamos colocar esse Exterminador Aqui em S Ele é muito bom Nas guerras de facções Esse daqui Se você tiver Ele na Fusão X É um dos melhores Tanques do jogo Vou colocá-lo em S Agora Tremor Esse Tremor aqui Vou colocar em B Com certeza Não C Ele é bom Porém Não é tão assim Pra ficar em B Junto Avaliando todos os outros Que estão em B aqui Agora Tremor Dragão Negro Vai ficar em Vai ficar Tremor Dragão Negro Vai ficar em B Ele é um dos tanques também Imunidade completa Ali em debuff Agora Agora os três Trayborg Vamos colocar os três Trayborg Aonde Esses três aqui Vamos colocar em C Com certeza Se você montar Equipe só de Trayborg Era muito bom Era um dos melhores Porque eles todos Porque eles drenavam No especial 1 Eu só perdia Nas guerras de facções Se viesse Liu Kang clássico Era uma das melhores Equipes Com melhor sinergia Só que Recentemente Os três Trayborg Foram nerfados Não está mais Drenando No especial 1 Não está mais Fazendo quase nada No especial 1 Tiraram Todas as passivas Dele E aí Colocaram só as caveiras Ali Sem Golpe nenhum Esse daqui Vai ficar um rank Acima Em B É o único Que vai ficar em B E esse aqui Vamos colocar O Shaolin em S Shaolin em S Shaolin Deve ficar em S O que você acha S ou D E esse foi pessoal O rank De todos os personagens Baseado na minha experiência Você vai conseguir Aqui Avaliar Qual é melhor Como montar Sua equipe Qual você colocaria Qual você mudaria O que você acha Ficou bom assim Ficou ruim O que você achou Dessa categoria aqui Classificação De todos os personagens Todos os que estão em S Estão É A altura De merecer Estar em S Se você gostou do vídeo Deixe o like Inscreva-se no canal Que não é inscrito Valeu Falou E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho